Magazine Ishizaki Se você quer ganhar um super kit Duracell que vem com um monte de coisa você liga pra 855812 e agora se tiver ocupado fica insistindo porque você vai ganhar duas lanternas bárbaras Durabin Flip dessa aqui pra você carregar que são divinas e quatro coelhinhos dedos olha que coisa mais fofa que eu botei todinho do Milton Ishizaki você vê só pra te mostrar são adesivos, gluda em qualquer lugar você vê na pessoa e plaf como eu fiz no Milton Ishizaki olha que bonitinho, você gostou Milton? ele falou assim será? não sei esse negócio pega mal? imagina pega mal? só porque ele tá com um monte de coelhinho coelho lá em cima? pega mal? nada Milton, deixa eu deixar aqui agora eu vou mostrar aqui no Magazine Ishizaki antigamente falava que ele era kamikaze agora eu vou falar uma coisa pra você ele é ninja e Ishizaki ninja porque os preços dele são loucura vem aqui que tem coisa demais Milton, me fala uma coisa aqui camisetinhas, manga longa infantil 500 cruzeiros 500 cruzeiros com isso eu levo um conjunto, pelo amor de Deus 500 cruzeiros não é nada camisetas, aqui 799 várias estampas várias, várias, várias o que é esse negócio de bolinha aqui? olha que bonitinho olha que bonitinho de bolinha 999? barato hein essas camisetas aqui super de estampa 1,599 olha que de mais de 15 cores deve ter mais de 3.500 estampas esse short aqui pra você que é psicodálico quanto? 1,599 em várias cores diferentes esse de moletinho? 1,800 1,800 1,800 camiseta mesclada sabe que os preços aqui são arrasadores trapézio pra você que tá gorducho ou que tá morrendo de calor 2,999 de bolinha olha que legal nossa que tem de coisa hein transadíssimos olha 3,500 cruzeiros de graça camisa feminina com ombreira 2,500 em todas essas cores aqui tá bom? calça jeans quanto? 4,999 4,999 em várias lavagens diferentes camiseta de viscose quanto Milton? 2,5 2,500 cruzeiros com bordadinho gracinha em todas essas coisas calça em 100% o linho preguiada linda 12,999 12,999 tá de graça hein? XZAC já tá valendo agora amanhã aberto das 9 e 18 promoção até sábado rodomingos de Moraes 2828 Vila Mariana pertinho do metrô Santa Cruz telefone 544-4573 venha conhecer de perto o XZAC Ninja criador de coelho e cordeira gostou dessa?